E as opções de cortinas para o quarto bebê também são muitas aqui na Patinho de Ouro. Inclusive, eles têm aqui um trabalho de aerografia para fazer no kit para berço. Isso, é igualzinho papel de parede e você faz um kit maravilhoso. Depois a gente vai mostrar. É lindo, lindo, lindo. Agora, esse kit Juju, o preço é ótimo. Ótimo. Três parcelas de R$ 20,00. Você vai ter um kit Juju sete peças, também com várias estampas. Mais de cem estampas para você escolher. A cadeirinha para papa, três parcelas de R$ 20,00. E acima você vai ter uma baby care, que é uma cadeirinha para carro, três parcelas de R$ 20,00. Dá um look nesse carrinho, olha o preço que essa Giovana faz para a gente. A partir de três parcelas de R$ 39,00, você vai ter um carrinho com as três posições, em pé, inclinado e deitado. E tem um carrinho como esse aqui também, que a Elza vai falar um pouquinho sobre ele para a gente. Diga, Elza. Esse daqui é o 4 em 1. Além das três posições, sentado, reclinado e deitado, você utiliza como Moisés. E o preço é tão bom. Se você já viria para cá para confirmar. Agora, vem aqui. Esse é o sistema de aerografia que eles fazem nos kits coordenados. Você pode observar que o papel de parede e o kit, olha, são idênticos, fica lindo. Isso, olha, papel de parede, o kit e o tapete. Tudo igualzinho, como a mamãe sempre sonhou. Ah, é um capricho que a Giovana tem, viu? Um bom gosto. Que você que está esperando um bebezinho lindo, tem que passar por aqui. O macacão continua o mesmo preço. O mesmo preço. A partir de R$ 4,90, você vai ter um macacãozinho curto, banho de sol, vestidinho. Tudo 100% algodão, qualidade e bom gosto. Todos os dias, das 9 da manhã até as 5 da tarde, na rua Inácio Luiz da Costa, qual o telefone? 8330712, no site São Domingos. Não falei o número? 2012. 2012, isso. E onde vai, Giovana? No Shopping SP Market, 246-4949, Shopping Interlago, 5563-8730. Os móveis, eles fazem seis vezes, só aqui na fábrica. E esses kits são lindos, você vai deixar o quarto do seu bebê. Um arraso e me dá um abraço aqui. Isso. Porque eu estava morrendo de saudade. Quando todos os meus sem vir aqui, mulher. É, eu tinha de ouro. Obrigado.